E aí de vista assim, parece um joguinho de criança né, criança de 3 anos de idade, mas tem cara aí com fome velho, não é fome de barriguinha não, é fome de ó Fiquei sabendo que é um pouco pior que aquele outro jogo lá que nós jogou Hum, quando a musiquinha acaba assim velho, é um cara de cuequinha, onde você pensa que tá o malandro? Sopa, que escraiado! Fica um barulho meio sombrio né mano, não é legal isso, e a cabeça de carvalho Seu pai! Aí ó, encontre cartões-chave pra passar pro nível 2 Eita brila, lugar sinistro, eita, eita, não, não vou conseguir não Coragem, mano, eu cheguei no bagulho Ai, os caras se aproximam fazendo um ritual, cadê esse filho da égua que eu não consigo ver ele, é invisível o vagabundo Vocês querem o barulho noche, senhores? Tô parecendo que é esse carrinho da batata que passa na rua da gente Olha a batata graúda, é a batata normal, é a batata frita, é a batata... Eita, opa! Ah, não precisa segurar É, a portinha não abre não Já tá me achando com cara de testemunho de Jeová aqui, velho, tô gostando do bagulho não O povo é do satanás mesmo, se não gosta de testemunho de Jeová, pra mim é tudo satânico Por que você tá pulando aí, ô malandra? Nossa, velho, a menininha deve ter uns dois meses de idade É, aqui não tá, né, brinca de pega-pega no bagulho? Qual o sentido de ter esses trilhos aqui, se não dá pra passar por ele, velho? É isso aqui, ó Eita, eita Ah, tá, entendi Opa! Não é possível que eu vou ter que ver vídeo no YouTube Pra tentar achar essa porcaria desse cartão Ué? Ué? Caraca, sério? Ah, e aqui precisa do outro Eu devia ter jogado isso aqui tudo antes, pra não ficar meio macaco quando for jogar O que que tem um colchão aqui, velho? Acho que todo casal que foi trepar aqui, acho que deu ruim pra eles, né, que é lotado de monstros Morrer com a pimbadura, imagina? Ah, não é possível, mano, tem que tá por aqui, poxa O problema é quando o bichão aparecer, né? Por que que eles não tá aparecendo falando isso? Outro colchão aqui, velho, não é possível Teve coito coletivo por aqui, se fosse pra coletar colchão mijado, eu tinha ganhado já Aí, aí meu pai, sai filha da égua Esse cara é muito barulhento, velho Chega gritando no ouvido da gente, parecendo polícia Ai, mano, não dá não, velho Que vagabundo, mano Ele não deixou passar, não, pô Só o barulho dele já me dá um jeito esquisitão Essa menininha tá me seguindo Tá uma melancinha voando aqui Opa, opa, achei um caminho aqui Que legal, né? Tem que tá por aqui Parece que eu vi alguma coisa ali, já Ai, não, calma, agora que eu achei, velho Vai Coleta, coleta, vai Agora corre, velho Corre, corre que o bichão tá aqui Por que que eu não consigo ver os caras? Isso aqui dá mais desespero que o outro, velho Porque o outro Ah, não, mano Esse aqui você precisa parar pra pegar o bagulho Agora eu preciso colocar lá naquele lugar lá que eu esqueci onde é É ali em cima, né? Tá bom, tá bom Vou passar pra ser nível 2 dos infernos Vou tentar não morrer, velho Apesar que eu prometo as coisas, mas nunca cumpro Mas tá bom Eu pareço prefeito Eu passei Sem ver tutorial, confia O negócio aqui é feio mesmo pro povo até arrombar aqui Tudo escuro A vontade de voltar é grande, velho Eita O porão Tô na minha mão Tá, e o que que eu faço aqui? Eu pulo aqui dentro? Ah, cê tá de brincadeira com a minha cara O que que eu faço? Eu me ferrei Opa Não me ferrei nada Que sinistro Isso aqui não é joguinho pra criança, não Isso aqui é joguinho pra gênio Pode me chamar de Elon Musk agora Tá, aqui não vai nem a pau Se eu fosse a lince negra aqui agora Essa bichinha tá me esperando Eu tô falando O que que eu preciso fazer aqui? Não tem nada avisando pra mim? Cachaça no chão de jogo de criança Só sei que esse povo pratica muito coito Porque tem um tanto de Caixa rasgada aqui Ah, velho Vamos lá, né? Ah, é um túnel o bagulho, velho Ai, bate Ele é da erva Meu Deus do céu, mano Cara O desespero que essa boçanha dá Esse aqui dá muito mais medo que o outro Juro pra vocês Ah, mano Filha da erva Ai Pica-pau em forma humano me matou, velho Ah, agora eu preciso coisar tudo de novo, né? No menos do nível 2 vamos sair Tão doidão aqui Camoia pros lados primeiro Pra você ver como é que é o bagulho Mas dá pra ver nada Tá, tô indo pro rumo certo Muito complicado Ele tá andando Opa Ah, mano Tô indo pra cara desse vagabundo de novo Tá com um macaco nas costas Opa, opa Opa Até tentei seguir a sombrinha dele Mas não deu não, pô Quero saber o que que eu faço Nessa bolacha agora Cadê aquele vagabundo? Vai indo pra trás Vai indo pra trás Ah, aqui, achei Obrigado aí, vagabundo Ó, eu não posso morrer agora, velho Mas os caras não deixam Ah, eu vou seguir esse cara aqui Ah, mano Não, não vai, velho Não vai, mano Ficou o cara vivo Os maluquinhos, uns legos Como é que eu passo dessa? Ah, não, não Vai pra trás, não Burro É pra você imitar o Michael Jackson Babaca, ataca eles Nem a lanterna aqui resolve Que grande merda Ah, vai andando por aí, velho Não sei o que eu faço aqui, não Não tem como passar Eu tenho duas bolas Mas não é de cristal, não, é Você chega Os caras já vêm Um pouco mais Será que eu preciso passar voadão por eles? Olha lá Eu falo, velho Beleza Morreu, morreu Morreu Ativa a lanterna aí, rapidola Vai, 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 vai Passa voadão, vai Isso Isso, garoto Vai Aí, agora, porra Não, mano Não tem como passar, não Sério, não tem como passar Vou tentar a última vez Aí, se der ruim Não tô nem aí Vai lá, o túnel Diacho do túnel O problema é você passar dessa bosta Você não sabe nem o que é pior Que brilho dos infernos Eu vi alguma coisa aqui, hein Ah, não Aqui foi pra onde eu passei Pronto, agora eu não vou conseguir Passar dessa parte nunca mais na minha vida Ah, eu tô parado aqui ainda Mas que porcaria que tá acontecendo aqui, pelo amor de Deus Eu tô simplesmente parado aqui Acho que é por aqui, não é possível Eu tô ficando estressado com esse jogo Ah, aleluia O problema é passar aqui Espera esses vagabundo cabiçudo Que a mãe deles não presta Vem, vem, pode vir Vem uma história aqui, vai lá Bem feito, seu trouxa Cadê o pica-pau agora? Aquele narizudo Mais narizudo que eu Aquele vagabundo Filha da égua Agora ele não vem, ó Como é que é? Olha lá, não, agora vem, né Vai lá, ó Trouxão Trouxão Babacão Vou passar por aqui Ai, filho do nosso Você a partir de hoje Você não vai comer Nenhuma mais Eu não vou fazer mais Nenhuma Eu mais morro do que jogo Eu não sei como é que funciona Essa Bussanha Cabeluda Bussanha depilada Bussanha descolorida Deixa eu pegar uma coca aí Vai, cadê a coca? Tive essa bosta de salão treino Que é a única coisa que presta Nesse jogo Acho que é pra lá Eu acho Amiguinho, me ajuda aí, véi Ô, eu vou esperar alguém Passar aqui Pra me ajudar nesse bagulho Eu vou seguir a Larissa Manoela aqui, vai Larissa Manoela Se você estiver me esperando Você caiu do cavalo, véi Ah lá, ah lá Filha, você vai se lascar aí, ó Vamos lá, vai Eu vou seguir no C, vai Ah, mano Não é possível Não é pra minha cara É agora, é agora Vamos lá, vamos lá É agora Ah, não, não vai Não é agora, não Não, por isso você vai se lascar, hein Não é possível que eu conseguir O que é isso aqui? Tá, coletei agora É, agora não vai, não Ah, mano Tá de zoeira com a minha cara Corre, corre Não precisa ter medo Não precisa Ter medo Você é mais do que esse vagabundo Você é mais Só coleta aí Essa bosta Pelo menos eu sei Como é que dá pra passar um pouquinho Pode ser também, véi Que a gente precisa Desativar a lanterna Desativou a lanterna Vou na filhinha Agora eu e você de novo Como é que é a chama? Bendy Eu não vou nem me estressar mais Eu não vou nem me estressar mais Eu não vou nem me estressar mais Eu não tô nem aí mais, véi Essa porcaria de lanterna Desativada É tudo a mesma bosta É tudo a mesma bosta Aqui nesse jogo Não é possível que com mais gente Chegando aqui agora Vai dar ruim do mesmo jeito Vamos lá, meu irmão Ah, tá de brincadeira, amor Pode ficar Dá muito desespero, cara Ah, mas não vai Não vai, não vai não Não vai Olha, vai tomar No meio do zóio Eu vou ver no YouTube mesmo Tem umas fases Muito mais filhada da ego aqui O YouTube taca dois anúncios Que não dá pra pular ainda, véi É tão fácil mesmo Escapar desde assim mesmo, é? Tá bom Já vi como é que joga aqui Mas finge que eu não vi nada Tá bom? Continua o vídeo aí Agora eu tô inteligente Pode vir, pode vir Vem cá, vem cá Não é macho, não? Pronto Vem cá também, vem cá Pronto também Agora Eu vim dando um tutorial lá Se não for agora, véi Não vai ser nunca mais na vida É, agora eu tô inteligente Ele tá atrás de mim, mano Ah, olha aí, olha aí Da ego, mano Vai tomar no teus olhos, seu emoji Dentuço dos infernos, Mônica Cara, não dá pra passar disso, gente Eu vou ver um outro tutorial no YouTube Mercado pago agora é banco digital Tudo em um só app É o seu banco nas suas mãos Obrigado por tacar dois anúncios em mim de novo, YouTube Tô tendo que ver um vídeo do Corey, mano Precisa dar uns paranauê Tentar fugir dos caras Mas como? Não é possível, não é possível Eu vi um maluco lá que ele morreu, véi Mas ele conseguiu pegar o bagulho aqui, ó Ah, filho da ego! Pô, que susto! Vagabundo! Eu acho que quando... Isso! Trouxa! Ai, mano, não! Isso! Bem feito! Aqui, aqui, tem um coisinho aqui, ó Pega logo! Pega! O bang aqui é você correr Precisa dar uns par... Ai, meu pai, tem um... Ah lá, mano! Ai, mano! Por que que... Por que que eu avancei? Eu tenho problema na minha cabeça? Eu sou idiota! Sou! Tipo essa lanterna dos infernos Que eu não sei pra que que serve essa bosta Só pra olhar pra cima Eu acho engraçado que quando você tá nesse túnel aqui Você anda, anda, anda Pra simplesmente continuar no mesmo lugar, né? É incrível Eu não sei quantas vezes eu já falhei nessa bosta Caraca, eu tô parecendo cego nessa bosta já, véi Eu tenho zoio pra quê? Por que que eu comprei esse jogo aqui? Eu não sei se eu tô olhando pra cima Ou se eu tô olhando pra baixo Ou se eu tô olhando pro meu... Ai, eu continuo parado no mesmo lugar, véi Aleluia! Vou pra um lugar agora que eu não fui antes Ai, se eu picar a pau desse inferno Como eu odeio esse cara Principalmente esse maluquinho de óculos aí, ó Ai Eu não fui por ali, né, véi? Pegar o bagulho Ai, mano, não, 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 não Ai, mano, não Cara, eu tô com... Eu tô com raiva desse jogo Tipo, realmente É a última vez que eu jogo isso aqui Primeira e última vez Ou seja, se entra nessa bosta desse túnel Essa porcaria aqui é o que mais te estressa Se o nível 2 já é assim, você imagina o nível 9 E aí, Zé? Quanto tempo, hein? Quanto tempo! É, aqui não dá pra passar, não E aí, amigo? A gente se lascou agora, hein? Olha lá Ainda vem ele Ih, passei ele! Quer ver o picar a pau, mano? Tô até vendo Tô vendo Ai, filho da... Pro... Assessora! Tá eu e Deus aqui agora, né? Eu e Deus Ué? Reconectar? Cara, que internet boa Valeu, viu? Muito obrigado por isso, internet Porra É isso Sim, eu tô no nível 0 de novo Eu vou ter que achar essas porcaria tudo de novo mesmo Eu desisto desse jogo Vou ter que passar o caramba, filho Cheguei... Gente que tem internet ruim Não pode jogar um jogo e ser feliz, não? Você vai se lascar aí, Telberker Volta pra cá, ó Eu vou ter que pegar tudo de novo mesmo Meu amigo, não adianta você abrir essas portas, fera O cara tá com uma skin, véi E não tá sabendo Tem outro ali, tem outro ali Eu vou tentar dar o pinote nele aqui Opa, opa Ó, não fecha a porta da minha cara, não, filho? Tá achando cara de quê? Aqui não tem nada, não, pô Acho melhor a gente voltar, viu, galera? Eu vou seguir vocês aqui Eu tô com medo, mano Nem pra você que vai ficar esperando aqui Let's go Vamos lá, vamos lá Graças a Deus que tem essa galera aqui pra se lascar junto comigo, véi Mó legal Eu vou seguir o maluco aqui, tô nem aí Mó legal Eu só preciso pegar um outro bagulho Vamo lá, galerinha, por favor Eu sou um adulto de 22 anos de idade Tô seguindo aqui os 6 na moralzinha Mó legal O que que é aquilo lá? Ah, mano, eu voltei tudo de novo Os monstros não tá aparecendo? O que que tá acontecendo? Olha lá, olha lá, olha lá Acho que é o último, né, véi Que eu preciso pegar aqui Por que que cês tão parado olhando pra minha cara, gente? Virei, modelo Ah, ele tá me seguindo agora E é justamente agora que o monstro vai aparecer Você quer ver? Olha aí, olha aí Eu não sei o que fazer Oxi, do nada Ah, tá de brincadeira com a minha cara, cara? Como é que o cara parece do nada? Ei, obrigado, anúncio Vai lá Peraí que o cara faz um caminho aqui muito louco É agora, Jesus Ah, eu e Deus agora Eu vou tentar fazer igual o cara lá É, não foi Eu só preciso achar aquele lugar lá Pra você me virar na vida Aham Passei, passei Desgraçado Ai, fresco, velho, hein Passado novo aqui Eu não tenho medo Eu não tenho medo Só manter a calma, Zé Só manter a calma Era isso que eu devia ter feito Ah, mano Eu quero ver essa fase 3 agora, velho Já é 51 minuto de vídeo, velho Eu nunca fiquei tanto tempo Gravando um vídeo Igual Eu simplesmente não consigo mexer a setinha do meu mouse Ferrou? Olha que legal 52 minutos de vídeo Pra ficar preso em duas fases E no fim O meu mouse deu pau ainda Esse foi o Goofy Hunters E indique mais jogos lixos aí Pra me jogar Aham Aham Aham